Eleições 2024. O candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, foi para a Zona Sul nesse segundo dia de campanha de rua e falou da estratégia para conquistar os eleitores que votaram em Pablo Marçal no primeiro turno. Ricardo Nunes chegou no Jardim São Luís, na periferia da Zona Sul, por volta das 11h15 da manhã. O adversário dele venceu na região. Ao caminhar pelo bairro, ele visitou o comércio, conversou com eleitores e falou sobre ações para esta área da cidade. A estratégia da campanha para esse segundo turno é estar mais perto da população. Olha, aqui a gente tem um problema muito grave, muito grave de alagamento. Eu já comecei a fazer uma obra importante aqui de quase 100 milhões de reais. Nós vamos resolver todo esse alagamento dessa região. Eu vou fazer um céu aqui na região, que é o Jardim Gilda. Vou fazer um outro céu na Estrada Tapicirica, que é onde hoje funciona o Clube das Casas Pernambucanas. Nós temos muitas obras aqui de assalto novo. Essa avenida aqui foi uma delas que a gente fez um assalto novo. Estamos fazendo o corredor aqui da Avenida Tapicirica. Ou seja, tem muitas ações aqui nessa região. Continuar esse trabalho importante de olhar pela nossa periferia, olhar pela nossa cidade, de cuidar dessas questões de alagamento, porque geram prejuízos enormes para as pessoas. Durante coletiva de imprensa, Nunes voltou a ser questionado sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL na campanha. O candidato a vice, Coronel Melhor Aújo, disse que Bolsonaro deve ter uma agenda com Nunes nos próximos dias. O encontro deve acontecer com lideranças do PL. Em paralelo a isso, a campanha do candidato do MDB já tem uma estratégia para atrair os eleitores de Marçal. A principal delas é deixar claro em qual campo político atual o prefeito está. Segundo Nunes, o eleitor do candidato do PRTB vai apostar nele para vencer a esquerda. Colocar para as pessoas, os dois candidatos que foram para o segundo turno, qual é a diferença entre um e outro, e aguardar a votação dos eleitores do Pablo Marçal, porque são eleitores que a maioria é de direita, é o campo que a gente representa, o centro é a direita, são eleitores que falam muito da questão de valorização dos cursos profissionalizantes, do empreendedorismo, é isso que a gente já fez, e eu reconheço que eu preciso fazer mais, vou fazer. Obrigado.